Por ser mais novo, então a gente tem que compensar com vontade, com dedicação e pegar o máximo de experiência do pessoal mais rodado aí e trazer pra gente pra ir aprimorando, cada vez mais. Esse jogo contra o Bragantino, primeiro do Botafogo na Série C. A gente fica ansioso, porque assim que acabou o Paulista, a gente já foi pra casa, descansou e voltou pensando nesse jogo e a gente tá trabalhando forte pra chegar lá e fazer uma ótima estreia. Até em cima da pergunta que o Antônio Lupe fez com relação ao técnico Rodrigo Fonseca, que trabalhou muito tempo em categorias de base e conhece como poucos os jovens jogadores. Isso pra vocês certamente é algo muito importante, muito bom, né? Sim, é muito bom, porque ele já conhece a gente da Copa São Paulo, né? A gente teve o período no Sub-20 com ele e traz mais confiança pra gente, é um treinador que conhece, conversa, dá bastante dica. Isso deixa a gente até mais confortável pra buscar o nosso melhor nos treinos. Ô Júlio, o Murilo, a gente até conversando, ele já tinha passado na entrevista que ele deu aqui antes da Copinha um pouquinho do perfil da carreira dele, Corinthians Cruzeiro. Eu queria que você também falasse pro torcedor do Botafogo, até porque é a primeira vez que você tá tendo esse contato também. Por onde você passou? Como você chegou até o Botafogo? E falar dessa renovação de contrato. Eu passei pelo Guarani, cheguei lá em 2012, passei três anos lá e assim que eu saí de lá, acabei indo pra alguns lugares, não fiquei. Aí eu acabei parando um ano de jogar, fiz faculdade, fiz o primeiro semestre. Aí acabei desistindo da faculdade, apareceu a chance de vir pra cá. Aí eu vim, consegui passar, treinei firme. A Copa São Paulo a gente foi, não era onde a gente queria sair, né? Que a gente queria ter ido mais longe. Aí eu consegui me destacar e subir o profissional pra buscar cada vez mais meu espaço. Faculdade do que você tava fazendo? Eu fazia fisioterapia. Tranquei. Pretendo. Dá pra conciliar estudo e futebol nesse mundo estranho da bola? Fica corrido, mas dá. Dá sim, com um pouquinho de esforço dá certo. Ação explicativa pra quem sabe começar a jogar, você no jogo treino com a Francana começou nos titulares, assim como o Murilo. Mas existe essa briga no sistema defensivo do Botafogo. Como é que o Rodrigo tem conversado com vocês pra montar essa zaga titular e quem sabe eles estão no lugarzinho entre os 11? A expectativa a gente sempre tem, né? Mas os zagueiros são mais experientes, são mais rodados e até como é o início de campeonato, é natural que eles comecem e a gente ficar ali esperando uma oportunidade e se ela aparecer, aproveitar ela da melhor maneira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.